Aí, 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 acompanha a versão, ó, é assim ó, é assim ó, é assim ó Não existe mulher feia, é só nisso que eu acredito Emprestei as minhas roupas pra você sair comigo Mó filha da puta, amiga do caralho Nem devolveu minhas roupas, ainda posta no status Mó filha da puta, amiga do caralho Nem devolveu minhas roupas, ainda posta Mó filha da puta, amiga do caralho Nem devolveu minhas roupas, ainda posta no status Foi com rota, não se discute, nós expõe no Facebook Quem gosta só olha, quem é contra, curte, porra Quem gosta só olha, quem é contra, curte, porra Quem gosta só olha, quem é contra, curte, porra Quem tá do lado só olha, quem é contra, curte, porra Quem tá do lado só olha, quem é contra, curte, porra Quem tá do lado só olha, quem é contra, curte, porra Nem devolveu minhas roupas, ainda posta no status Mó filha da puta, amiga do caralho Nem devolveu minhas roupas, ainda posta no status Foi com rota, não se discute, nós expõe no Facebook Quem gosta só olha, quem é contra, curte, porra Quem tá do lado só olha, quem é contra, curte Aí Anaís, acompanha a versão